Música Salve rapaziada, tudo beleza? Tranquilo? Sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo do canal Bom galera, pra você que não está conseguindo jogar o jogo Free Fire no seu smartphone Android Porque ele é muito fraquinho, tem apenas 1GB de memória RAM Se liga aqui nesse vídeo porque hoje vou estar mostrando pra vocês Uma forma muito fácil de como você vai estar utilizando o seu Android E vai poder jogar diversas partidas sem nenhum tipo de lags e travamentos E esse método aqui pessoal vai servir para vários modelos de aparelho Inclusive se você utiliza um do Galaxy J5, J6 Pro, J2, J4 Ou também algum tipo de smartphone da marca LG que é o K10 e o K4 Ou da Motorola que é o G1, G2, G3 ou Moto C Fique ligado porque agora vou estar mostrando pra vocês como que vocês vão fazer com o seu smartphone Android Para poder jogar diversas partidas sem nenhum tipo de lags e travamentos Outra coisa, quero já mandar um salve para todos vocês que comentaram aqui no meu último vídeo E o nosso salve de hoje vai para Neto Santos, Rafa Free Fire, Cauã Vinícius e Pedro S. Gabe Muito obrigado por você estar comentando E é claro, se você quer aparecer aqui no meu canal é só comentar aí embaixo Hashtag salve o nome da cidade e o estado onde você mora Que no próximo vídeo você pode aparecer aqui no nosso canal E outra coisa galera, não se esquece de comentar o modelo e a marca do seu aparelho Porque assim eu vou estar trazendo mais dicas para você, beleza? É o seguinte, vamos lá então pessoal, partir para o tutorial A primeira coisa que você vai precisar fazer, é claro É utilizar um pequeno arquivo APK para você poder tirar os lags e travamentos do seu smartphone Android Lembrando que esse arquivo APK só tem ele disponível aqui no meu canal Se você for procurar em outro lugar, lá no Google Play, você não vai encontrar galera Somente aqui O link desse arquivo APK vai estar aí na descrição do meu vídeo Quando você baixar ele e instalar no seu smartphone Android Você vai abrir ele pela primeira vez Você vai abrir ele e essa aqui é a interface inicial dele Você pode notar que não tem nenhum tipo de propaganda Porque ele é a versão Pro totalmente liberado E você pode notar que aqui em cima pessoal A CPU está trabalhando e operando ao máximo O que você vai precisar fazer? Você simplesmente vai ativar essa chavinha aqui Para poder diminuir ela Como você pode perceber aqui, já diminui aqui o processamento Que é o que causa muita lentidão e travamento E aqui você vai invernar pessoal, os aplicativos São esses aplicativos aqui que fica provocando lentidão e travamento E assim quando você vai jogar o jogo Free Fire você não consegue Você simplesmente vai ativar aqui pessoal Para poder invernar todos esses aplicativos E em seguida você vai vir aqui embaixo E vai clicar aqui Nessa palavrinha aqui off Clicou aqui em off Automaticamente vai ficar tudo aqui verde E totalmente otimizado Em seguida você vai fechar aqui o aplicativo Você vai vir aqui no seu jogo Free Fire E você vai abrir ele galera Abriu ele aqui, você vai notar que vai tirar todos os tipos de lagos e travamentos E vai conseguir jogar o seu jogo Free Fire Várias partidas sem travamentos Gostou desse vídeo? Clique aí nesse botão aí de like Deixe o seu like no vídeo E agora pessoal, já clique nesse botãozinho aí de compartilhar E compartilhe esse vídeo aqui lá no seu grupo de Free Fire Para poder também ajudar os seus amigos Fechado? Então falou, grande abraço E até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus